Muita coisa aconteceu depois da vitória do Fluminense contra o Palmeiras, e você vai saber tudo aqui nesse vídeo. Tem o lance da treta, da confusão que aconteceu, com outras informações, inclusive. Tem o lance da entrevista que Iago deu, a fala de Marcão sobre essa mesma confusão. Vamos embora, roda a vinheta aí. Roda a vinheta aí, vai. Um, dois, três e rodou. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora. Vou botar aí na tela, inclusive, já a primeira coisa que eu vou ver, que é... Só pra deixar claro, tá? Um desses vídeos eu já vi, vi até em live lá com o Phil, da live que eu faço lá na Twitch. O outro, que é esse primeiro vídeo aí, que é da entrevista de Iago Felipe, eu ainda não vi, por sinal. Só vi uma coisa que ele falou só. Então vamos ver aqui a repercussão do vídeo após a partida, porque eu sei que tem uma frase dele muito forte, né? Então vamos lá. A noite inspiradíssima foi essa. A qualidade tá meio ruim, né? Mas foi a única qualidade que eu achei. Essa sua noite que foi super importante pro resultado do Fluminense. Ah, noite muito especial, né? Não só pelos gols, mas pela vitória muito importante. Hoje a gente apladiu a torcida, porque sabe do apoio, né? A diferença que eles fazem aqui pra nós, né? Iago, assim, eu até comentei isso lá com o Phil. Ele corre, nos dois gols que ele faz, ele corre pra torcida. E até falei, cara, enfim, vou deixar ele completar, depois eu comento que ele vai falar algo interessante. A gente tá vindo aí de duas temporadas praticamente seguidas, né? A temporada do ano passado acabou esse ano. Então tem sido muito desgastante, né? Juntando com a temporada passada, só nesse ano, o Fluminense entrou em campo 75 vezes. Dessas 75 vezes, eu entrei em campo 67. Então, assim, claro que a gente quer sempre fazer o melhor. A gente, independente do dia que a gente passa em casa, com dificuldade que é, né? Minha esposa teve filho agora faz, uma filha faz dois meses, né? E a gente passou ali a noite na maternidade, nem dormiu. E no dia seguinte eu tava aqui contra o Bahia. Então, ao mesmo tempo que é muito orgulho pra mim poder estar aqui ajudando meus companheiros. Nem sempre a gente vai fazer aquilo que a torcida espera, aquilo que nós mesmos esperamos, nós nos cobramos, né? E às vezes a gente tem dificuldade, sim, mas a gente sempre procura fazer o nosso melhor. Claro que a gente entende muito a torcida, porque isso é o maior patrimônio do clube, a torcida. Nós seríamos muito burros ser contra a torcida, né? Esse é o trechinho que eu falei, que era importante. Por que eu falei de Iago e Felipe? Porque algum outro jogador, Iago não era um dos que... Ele até tava sendo criticado por uma atuação ou outra, e aí, assim, vale aquele negócio, né? Que eu sempre falo, cara, às vezes o cara tá sendo criticado, às vezes o cara tá sendo criticado, às vezes ele tá jogando mal, não é só porque ele é ruim ou bom, porque mudou o esquema, não. Às vezes o cara tá só sem dormir em casa, porque ele tem uma filha. Ah, mas ele tem dinheiro, bota uma pessoa pra cuidar da filha dele. Cara, isso não é o ideal, não, mas ok, né? É, com certeza tem gente pra ajudar. Mas, assim, às vezes é só o cara, cara, o cara acabou de ter filha e tal, enfim. Ele tá complicado, não sei o quê. Mas o ponto que eu ia falar é, foi bom o Iago e o Felipe fazerem isso, porque ele não era um dos criticados, né, dos vaiados ali. Os principais hoje, Danilo Barcelos, Casares, Caio Paulista, Lucas, que são os quatro que a torcida já tem mais pré-disposição a vaiar. Ou seja, esses jogadores irem comemorar na torcida, era o certo a se fazer, é o que ele falou. A gente não ia ser burro de ficar contra a torcida, mas ia ser um negócio fake ali. E agora, Iago não, Iago parece ser genuíno, né? Parece ser legal, ele quer realmente, ele sente mesmo isso. E eu acho importante a braçadeira de capitão, que tá ali nele, nesse final de jogo, né? Ele acha que é o terceiro capitão, depois de Nino e Fred. E acho importante ter um cara como ele falando isso, porque é genuíno. Ele foi pra lá, ele não é... Porque, normalmente, qual seria o jogador? Eu falei isso muito na semana passada. O jogador de futebol não pode ser orgulhoso. Tem algumas profissões que você não pode ter um orgulho muito alto. E jogador de futebol é uma delas, porque a torcida muda muito rápido. A torcida, como um todo, não é orgulhosa. Ela tá te xingando, daqui a pouco ela tá, nunca critiquei, e tá indo embora, e tá te comemorando e tal. Então, você também não pode ser orgulhoso. Iago não me parece ser desse tipo, né? De que fez o gol, vão comemorar só entre a gente aqui e larga eles pra lá, porque quem não me ajudou lá atrás, etc. Então, eu achei boa, viu? Então, que a gente possa continuar firme, sabendo que a gente tem muito potencial, e se Deus quiser, nós vamos conseguir nossos objetivos. Iago, mas eu acho que não é só uma questão de resultado. Eu acho que é uma questão de entrega de futebol em campo. E o segundo tempo do Fluminense foi um segundo tempo muito bom. Detalhe, gosto muito quando o jogador no Maracanã tá com dificuldade de ouvir a repórter. Tudo bem que a qualidade, obviamente, tava melhor do que essa qualidade que eu tô botando aqui, mas enfim. Por que significa que a torcida tá cantando alto? Um tempo de muita rapidez, de muita entrega, de muito perigo, muitas jogadas perigosas. Você acha que é o momento de virada de chave depois de uma sequência de quatro jogos em que o Fluminense já tinha conseguido uma vitória contra times na parte de baixo da tabela, que tinha deixado a torcida chateada? Pode ser o momento de virada pra essa reta finalzinho de campeonato brasileiro? Então, acho que o que irrita mais a torcida, não só a torcida, mas nós também, depois de um grande jogo como esse, logo em seguida a gente tá tropeçando, tá falhando. Então, agora, mais importante ainda é esse próximo jogo, né? Exatamente. Teve uma trégua com a torcida, pra trazer, fazer as pazes e trazer a torcida de volta é ganhar do Juventude. A gente sabe que a gente fez um grande jogo aqui contra o Palmeiras. Ah, e depois ele, enfim, ia falar, ele só completa falando, porque o Twitter tem um limite ali de vídeo, ele só completa falando que fez um grande jogo com o Palmeiras e por isso que eu falei que já tô pensando no Juventude, que é importante essa partida. Só que, no final do jogo, vocês vão lembrar, teve uma confusão, né? Uma confusão bem grande, por sinal, entre os jogadores do Fluminense e os jogadores do Palmeiras. Vou botar aí na tela a fala de Marcão na coletiva, ok? E aí, ó, botar Marcão aí na coletiva, o trecho exato que ele fala. Tem a coletiva completa aqui no canal, já pôs outros comentários. Mas que ele fala a primeira versão ali do que aconteceu, depois eu boto o vídeo da confusão e aí comento em cima do vídeo. É, na verdade, eu fiquei sabendo só que o menino, né? Ele desrespeitou a nossa camiseta e os meninos foram até ele. Não foi legal o que ele falou e a gente tá até procurando pra saber realmente qual... se alguma câmera pegou, pra gente, de alguma forma, a gente levar um pouquinho além. Mas foi isso, né? Enfim, aí depois ele vai responder outra pergunta. Ou seja, o que ele falou foi que um menino, né? Aí até a galera confundiu com o Gabriel Menino, desrespeitou a camisa do Fluminense, etc. E que isso foi o que fez eles ficarem com raiva e dar toda a confusão. E aí, inclusive, tavam procurando imagens pra poder destacar isso. Só que, bem, vamos botar o vídeo aqui da confusão. Eu tenho, inclusive, uma informação de o que aconteceu, de fato, né? Qual foi o desrespeito, etc. E tem esse vídeo aqui da TV Lance que mostra todo o pedaço. Vamos lá. Ó, deixa eu até me tirar aqui, que eu tô muito grande aqui. Deixa eu me colocar aqui pra baixo, pra poder facilitar a vocês verem o vídeo. Ó, Davidson vai lá tirar a satisfação com o Samuel Xavier. Acho que o Samuel Xavier, ele tava meio que sentindo no final, alguma coisa assim. Aí ele vai tirar a satisfação com o Samuel Xavier. E David Braz volta pra falar com... E, detalhe, Davidson nem em campo tava, tá? E David Braz não empurrou em Davidson. E aí ele fica falando. Aí caiu o Max. O árbitro é um bundão, né? Digo-se de passagem. Vai tirar o cartão do bolso, nem consegue dar cartão pra Davidson. Você tá louco? Respeita alguma coisa. Lucas Claro gritando, é muito bom. Porque ele reclama com... Eu acho que ele reclama com o David Braz que... Que ele tá saindo, deixa ele sair. Eu acho que não foi com o árbitro, né? Acho que foi com o David Braz. Ele tá saindo, caralho! Ele e o Davidson. Aí ele volta lá e expulsa a Davidson. Ele expulsou da amarela, eu não entendi exatamente. Amarela, amarela. E o Davidson que tava pendurado também. Aí já tá tranquilo, tranquilo, beleza. Que ângu, que ângu isso aqui é essa, gente? Aí Fred meio que pergunta quem, quem? Aí o Luan vai falar a Fred. Ó, você sabe que o Samuel Xavier é um babaca. E aí diz que Samuel Xavier é um babaca Aí vem aqui, ó, Calegari E esse aqui eu não tô indicando quem é É Martinelli, na frente dele Ele aponta pro jogador Ó, calma aí Volta aqui, ó Aí, enfim, xingamento Martinelli, aí Gabriel Menino esbarra Atrás de Martinelli, pede desculpa É Luan, volta E aí ele vai lá e dá o segundo amarelo Dá o amarelo pra Fred também E expulsa a Fred, né, segunda amarela Parabéns pro C E aí começa a chamar o árbitro de frouxo E a galera vem, vem falando O aniversário vem falando Pô, vai pegar mais jogo Vai pegar mais jogo e tal O Ellington passa rindo, né O Ellington tá preocupadaço ali O Ellington, Scarpa e Gustavo Apis Tem outro ali também que tá preocupadaço Depois eu vou mostrar Aí já é o mesmo coisa Mas em outra câmera Aí a Ellington falando O que que é isso? Mas o Fred não fez nada Enfim, aí tem o outro trechinho aqui que eu falei É o de Wallace chegando na abril O Wallace chega rindo também É meio engraçado ele chegando aqui no meio da confusão Mas enfim, aqui ó O Wallace também chega rindo Além de Wellington, chega rindo Davison que tava pendurado também Ó, ó o sorrisinho Ó o sorrisinho, ó o sorrisinho Tá chegando rindo Enfim É... Informação de quem tava lá de dentro Do gramado, inclusive É de que Davison teria dito Pelo menos É... O desrespeito à camisa Que é o que o Marcão se refere No meio da coletiva ali Seria o fato de Davison ter falado Time pequeno O Fluminense é time pequeno Você joga em time pequeno Não... Bem, uma dessas três aí É... Talvez pra algum jogador Eu acho que se eu não me engano Falou pra Martinelli É... E aí enfim Gerou uma confusão ainda maior E etc Obviamente ficou toda essa confusão Não confundir com O outro fator Que foi escarpa Fator escarpa dentro do jogo Obviamente Teve um monte de situações Mas uma situação Que não dá pra confundir Que é essa daqui, ó Escarpa Essa foto foi tirada É... Isso foi logo depois Isso tá nos melhores momentos, inclusive Logo depois da partida Logo depois de um chute De Gustavo Scarpa No final do primeiro tempo Ele chuta A bola passa muito perto Ele olha pra torcida E faz assim Obviamente ele não tá querendo dizer O Fluminense é time pequeno, né? Acho que não é isso É essa a intenção dele Quando ele faz isso aqui Mas ele tá, obviamente Ironizando a torcida de, ó Foi por pouco, tá? Vai passar Mas não é essa a referência Mas também se fosse Dane-se também Porque ninguém liga pra Gustavo Scarpa Freguês Desde que Scarpa foi para o Palmeiras O Fluminense não perdeu para o Palmeiras no Maracana 2018 1x0 Gol de Gilberto 2019 1x0 Gol de Marcos Paulo 2020 1x1 Gol de Evanilson E 2021 2x1 Em todos eles Gustavo Scarpa não jogou nada Enfim Tá aí explicada toda a confusão No final das contas Fred já tava fora do próximo jogo Toma o segundo amarelo E, enfim Vai ficar suspenso, né? É... Dos outros jogadores Samuel Xavier Já tinha tomado o cartão amarelo No meio do jogo ainda E etc Deu toda a confusão Pode ser que a confusão Tenha sido causada também Uma... Do... Do início ali da galera Tá reclamando de Samuel Xavier Seria por ele fingir a falta, né? Porque no lance de Dudu Ele finge a falta É o que causa a expulsão de Dudu Enfim Não sei exatamente Nunca saberemos Mas o fato é Fluminense ganhou E vai quarta-feira Pegar o Juventude Com o seu lateral direito reserva E com o seu centroavante Reserva? Enfim Até a próxima Valeu